Na manhã desta quarta-feira, a Guarda Municipal de Balsas fez a apreensão de uma motocicleta pop vermelha e um menor de idade, após verificar movimento suspeito no centro da cidade. Isso, por volta das 7h30, a equipe estava de plantão no centro de imunização, verificou o cidadão transitando pela contramão de direção. Ao fazer a abordagem, o condutor não possui nenhum tipo de documento do veículo e foi feita a consulta e verificado que a moto contém registro de roubo ou furto. A moto estava com o chassi raspado e iniciando a raspação do número do motor. Então a AGM fez essa consulta e verificou que se tratava de uma moto roubada. Então a gente vai conduzir a moto e o condutor para a delegacia de polícia civil vai se tomar das medidas cabíveis. O condutor do veículo seria de menor? Isso, ele é menor de idade, mas vai ser conduzido por 16 anos. Ele alega ter comprado a moto, mas não tem nenhum contrato de compra e venda, não tem nenhum documento do veículo. E a gente até alerta a população a esse tipo de situação. Comprar veículo sem documentação, sem fazer contrato, é o risco que ocorre com essas situações. Então, ao você querer comprar um veículo usado, verifica a documentação, vê se não tem nenhum registro para que não tenha esse tipo de problema.